Formas de assédio moral É mais comum que o assédio moral seja praticado por uma pessoa em posição de chefia contra alguém que trabalhe em uma posição subordinada. Mas o assédio moral também pode ser feito entre colegas do mesmo cargo e até mesmo de quem está em uma posição subordinada contra quem está na chefia. Não é o nível hierárquico de uma pessoa em relação à outra que caracteriza o assédio moral. O que configura essa violência é a prática de situações humilhantes no ambiente de trabalho. Inclusive, algumas vezes o assédio começa por uma maneira, da chefia contra o funcionário, por exemplo, mas passa a afetar o comportamento do resto da equipe. Ou por alguns que se sentem livres para também atacar e isolar a vítima, ou porque se sente mal com a injustiça, mas se mantém em silêncio com medo de perder o emprego. O assédio pode ser direcionado a uma pessoa ou a um grupo, por exemplo, quando se desvaloriza todo mundo que integra um setor. O assédio moral é uma violência que afeta a dignidade e a estabilidade psíquica de pessoas e sempre degrada o ambiente de trabalho. Ações para evitar e combater devem ser constantes. Essa é uma campanha do TRT6 contra a violência, o assédio e a discriminação. Ações para evitar e combater o corpo, por exemplo, que afeta a violência, o assédio e a discriminação.